Olha eu aqui na lavanderia outra vez. Então, hoje eu vim te mostrar uma coisa que eu fiz aqui na minha casa e que eu consegui aproveitar muito espaço aqui na minha lavanderia, tá? Em cima da máquina, por mais que a sua máquina seja de tampa que abre assim ou na frente, a gente sempre perde muito espaço, né? Porque fica esse vão aqui em cima até o alto sem nada. Aqui, o que eu faço? Eu instalei essas prateleiras aramadas, tá? E uma coisa que eu gosto muito nelas, eu vou pegar uma outra aqui pra mostrar mais de perto pra vocês. Essa minha prateleira aqui, ela é da Aramado.com, tá? E ela tem um revestimento, tanto a branca quanto essa cinza aqui que eu tenho, ela tem um revestimento, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, um revestimentozinho que não deixa ela enferrujar, tá? E isso é muito bom porque a área de serviço normalmente é uma área meio molhada, né? Sempre cai algum tipo de água, algum tipo de produto quando você vai guardar. Então, ela ter essa cobertura, parece um siliconezinho que ela tem, né? Uma cobertura em cima do Aramado, evita que ela enferruje, tá? Essa daqui que eu coloquei, o que eu faço? Essa primeira prateleira daqui, eu deixo uma cestinha, tá? Onde eu coloco todos os produtos de lavanderia que estão abertos. E o que eu deixo aqui também, como na minha área de serviço fica a lixeira, e aí eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês que na lixeira aqui de casa eu gosto de colocar aquele papel toalha com um pouquinho de óleo de eucalipto no fundo pra dar um cheirinho, eu deixo o óleo de eucalipto e o saco de lixo aqui também, porque fica mais pertinho da minha lixeira, tá? Então, tudo isso fica aqui à mão, tá? Tudo que tá aberto, relacionado à lavagem de roupa, tá por aqui. O restante, se tiver outra coisa de estoque, tá no outro armário que é de estoque. Aqui, tudo que tá aberto. Dessa forma, eu evito que, por exemplo, ou eu, ou a pessoa que vai lavar a minha roupa, a minha faxineira, que ela abra alguma coisa que já tem um outro aberto, né? Além de ficar tudo visível, tá? O único cuidado que você tem que tomar é que quando tudo fica visível, a gente tem que deixar bem organizadinho, então coloca um cestinho, coloca as coisas bem bonitinhas pra que você possa ver tudo. Isso é organização, porque assim você não compra coisas repetidas, não abre o que já tem um outro produto aberto e faz economia, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.